Eu cheguei aqui, todo mundo muito chateado, meu amigo aqui, revoltado comigo, não é verdade? Não, revoltado contigo não, tá revoltado com a situação. Aí eu cheguei aqui, só tinha quantas máquinas? Quando eu chegar? Tinha duas máquinas. Olha a quantidade de máquinas que chegou. Uma, duas, três, quatro. Chegou quatro. Ainda tem uma ali que o cara tá desligando. Olha. Ah, foi duas. Uma, duas, três, quatro. Tem quatro. Cinco lá e seis. Vai vir seis. Não, eles estão ligando. Não vai vir mais não. Não, rapaz, eles estão ligando lá, rapaz. Então, pessoal, o pessoal tava aqui chateado. Tava em outro evento, mas eu vim, fiz questão de vir e resolver o problema. Eu sei que eu só peço desculpa a vocês, mas diga que eu enfrentei e procurei resolver o problema, tá bom? A marmita pra nós aqui, a água, tá tudo bem. Tu veio pra resolver o problema, o motorista disse que quem tivesse esse satisfeito ia embora. Isso não é coisa que eu não acabo a falar, não. Relaxa. A atitude dele foi... Relaxa, relaxa. A atitude dele foi... Para agora, mas não vai resolver. Não, a gente tem que falar agora que tu tá filmando, que parece que tu vai botar isso aí lá. Tranquilo. Tranquilo. Não faz isso aí, tu diz. Não faz isso aí, tu diz. Não faz isso aí, tu diz. Eu disse o seguinte, eu disse o seguinte, eu quero que grava aqui, o que eu falei foi o seguinte, eu digo, olha, nós aumentamos de 500 para mais de mil bolsas, entendeu? Vamos olhar para o outro lado, vocês estavam na fila e eram só 500 bolsas. É verdade. Nós aumentamos de 1.300. Eu, de uma forma, posso dizer, não vou dizer irresponsável, não.